Vai lá, vai os dois que nem eles estavam e um vai segurando neles atrás Vai que nem você estava e um vai atrás segurando neles É igual eu fui agora Aí, aí eu segura no colete deles Espera aí, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O chapéu vai passar por cima